Oh glória a Deus! Aleluia! Esses dias estava escutando um louvor que parte do trecho diz A perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Isso é fato, mas acredito que ele esteja se referindo à igreja de Atos dos Apóstolos. Aquela igreja enfrentou todos os tipos de adversidades e continuou de pé. Mas não resistiu o luxo, a falta de perseguição, o destaque e todas as riquezas que recebeu no século IV a partir do concílio de Nicea. E a partir daquele momento a igreja de Cristo nunca mais foi a mesma porque estava começando a passar por um momento de transição. Deixando de ser uma igreja para se comportar como uma empresa. E aos poucos o luxo, a fama e o glamour foi desfigurando totalmente a igreja do Senhor. E toda evidência de que isso é fato é o que acontece em nossos dias. É impossível pensar que uma igreja que foi gerada na dor tenham tantos líderes soberbos, picaretas e avarentos. Cuja única missão é encher seus cofres e estão pouco se lixando para órfãos, viúvas e necessitados. É impossível acreditar que a igreja do Senhor fique histérica na presença de cantores e pregadores que mais se comportam como artista do que como servos de Deus. O que para a igreja todos os dias não são as perseguições. Pelo contrário, a igreja sempre cresceu com isso. O que para são os tapinhas nas costas, as alianças políticas, o comércio ilegal da fé e, acima de tudo, a venda do sacrifício de Cristo lá na cruz. Eu sou o Gustavo Santos e esse é mais um Você Interpreta. O canal de quem sabe que igreja é um lugar para ser e não para ir. Vou revelar ao vivo CPF, RG, placa de carro, nomes. Os anjos de Deus vão entregar a revelação para você. Hoje eu vou revelar seu chamado, tribo. Vou revelar seu nome espiritual, vou revelar. Gente, vai ser forte, vai ser forte. Hoje o anjo Caleb vai estar comigo entregando revelações. Estou esperando você, hein? Ao vivo, hoje, às oito horas da noite. Não perca. Uai, se você olhar para ele e ver que ele está fazendo muita coisa errada, tipo, está, né? Sendo palhaço na internet, ele é um heré, gente. Inclusive, eu detenço essa palavra. O pastor-presidente do Ministério Belém da minha cidade ganha 15 mil reais por mês. O que acha? Uma falta de respeito. 15 mil reais para pastor-presidente? Meu Deus do céu, cara. Isso aí é uma falta de respeito gigantesca. Tem gente pedindo 40 mil de cachê para pregar uma horinha. Aí tem o pastor-presidente, tem que administrar, né? Guerra, se a sai, a congregação dele e outras congregações cheias de problemas. Pessoas embruxadas, possuídas. Que isso, cara? Uma falta de respeito. Fala para ele colocar um currículo na Universal, na Mundial. Tem muito demônio lá? Tem. Mas pelo menos pastor lá é valorizado, o salário é alto. Agora 15 mil reais, que história é essa para pastor-presidente? A onda gospel mudou tanto a igreja que até algumas práticas milenares perderam a sua eficiência. Se antes, para vencer o tinhoso, você precisava de genjum e oração, hoje, para ter essa façanha, basta apenas ter o cabelinho na régua e barba alinhada. E um pouquinho de soberba também. Não há capiroto que resista. E se resistir, basta chegar na voadora. Xalão, xalão, preciosos. Olha como eu estou soberbo. Cabelo alinhado, barba alinhada. Esse brilho do Espírito Santo. Essa luz da aurora que clareia até ser dia perfeito. Olha como o apóstolo Islândio Castro está soberbo. Ô glória. Sai da frente, satanás. Se não sair, o apóstolo Islândio Castro vai passar por cima. Terra. Saindo, satanás, e não me saiu de parte. Porque antigamente eu era prego, o diabo me batia. Hoje eu sou martelo. Quem dá de picuda no capeta sou eu. Graças ao sincletismo religioso, temos várias igrejas dentro do mesmo templo. O mistério fino candombléia. Os irmãos usando o talite, vestindo e imitando a umbanda. E a freira do mistério. E os passinhos atribuídos ao poder de papai. Igualzinho a alguns usados no baile funk. Confere aí. Glória. 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 Não, 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 não. Mas eu vou te segurar A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais forte Parece que eu entendi a estratégia do músico do vídeo a seguir Eu usava estratégia parecida Quando não queria tocar Sabor de Mel, Só Quem Tem Raiz Eu calcei Sapato de Fogo Ou algum tipo de música que eu não sabia os acordes Deixava a corria da guitarra escapar Ou desligava a pedaleira e ficava consertando até a música acabar Uma boa forma de você se livrar das músicas que não quer tocar Ou que não sabe os acordes Será que depois dessa ainda iremos para o céu? Confere aí A filha A israel Babilônia não é seu lugar Cama ao teu Deus E ele te ouvirá Faz muito tempo que eu não curto o testemunho a não ser o do Calvário E dou pouca atenção a algumas dramatizações feitas no culto Acho algumas apelativas e outras constrangedoras Entendo uma coisa Em Romano 10,17 afirma A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Portanto, se o que você ouve é autoajuda ou entretenimento Sua fé será baseada em emoções A atual igreja apela de todas as formas Para atrair e manter as pessoas em seu curral religioso Talvez se fosse menos caricata e mais séria O resultado seria melhor Confere aí E qual o seu nome? Meu nome é Nadine Lohane Dela Boa e Dela Costura E Dela Neve Leona A mulher jamais falada A menina jamais igualada Conhecidíssima como Asso Monte de Paris Mais penetrante do que a espada de um samurai Eu tenho dois filhos Um barrigudinho e um sorridinho Eu casei com o Dom Tatu Armarat Só um mano E o que você poderia oferecer por essa alma? Ela poderia ser quem ela quiser ser Ela poderia ter a sua personalidade Ela poderia se envolver com homens Poderia se envolver com mulheres Da forma que ela sempre quis ser Mas desse jeito você não teria medo de morrer? Querida, a bicha não morre e vira turcorina Entendi Então, pela forma que essa alma se encontra Ela poderia ter o nível ambiente para escolher Sem quem ela quiser A liberdade Saí do armário? Claro, devia, né? A replicção do dia O inimigo, ele tá esperando só uma brecha Pra ele vir pôr em você e te machucar Assim como ele machucou nós três Ih, machucou eu não, né? Tá doidão? É a replicção, pô, para Tá ligado? Ele Prefiro não comentar Nem queima, torra Uma das coisas mais comuns entre as Beatas Gospel É a arte da fofoca Agora, o que eu nunca iria imaginar Era que houvesse um louvor para homenagear Essas línguas venenosas Fizeram até congresso para extravasar o fofoca fofoqueiro E o que já era ruim Acabou de piorar com a edição de Diego Ritt Fofoca, 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 fofoqueiro Fofoca, fofoca, fofoqueiro Fofoca, fofoca, fofoqueiro Quanto mais alguém fofoca Deus aumenta o meu dinheiro Fofoca, 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 fofoqueiro Fofoca, fofoca, fofoqueiro Fofoca, 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 fofoca Quanto mais alguém fofoca Deus aumenta o meu dinheiro Estou nem aí, eu fofoquei mesmo e me orgulho de ser fofoqueira. Nona Maria fofoqueira, a senhora tem 67 anos, é isso? É, 67 anos. Dá 50 anos que a senhora, depois de construir essa casa, senta aqui para olhar para a vida das pessoas. Estou com 23 anos de viúna, não estou nem aí. Que mais ninguém não, sabe por quê? Que é para eu dar tempo e fofoquei. Vai tomar vergonha na casa. E vamos terminar com alegria, ao som de Calypso Gospel, que essa semana tem feriadão, meu povo. É isso aí, nada se cria, tudo se copia, principalmente no mundo gospel. Se é sucesso no mundo, a gente adapta para o gospel. Chama na bota! Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá, e minha fé será Recompensada, e o meu Deus não falha Ele não falha não E não quero ir para o inferno Você vai sim Fala meu irmão Gustavo Santos Do canal Você Interpreta Deus abençoe você pela sua vida Eu sou o irmão Josué Costa Estou falando aqui de Boston, Massachusetts, Estados Unidos Sou do canal Sentinelas de Cristo Não se esqueçam de se inscrever, comentar Dá uma passadinha lá no canal Sentinelas de Cristo Está mencionado aqui nos comentários Na descrição do canal Você Interpreta Muito obrigado a todos Deus te abençoe E aí E aí E aí E aí